O que foi que vocês fizeram? A Niki, a Niki tirou no mar. Mas, mas, mas ele passou nisso. E você, vai? Vem fazer o que aqui? Nós seguimos vocês, porque nós sabíamos que vocês iam fazer alguma burrada. E você? E você? Se foi a pistoleira quem atirou no mar, o que você está fazendo com essa arma na mão? Interessa? Calma, Leona. Calma! Calma! Kiki! Ei! Leona! Ai! Me larga, seu idiota! Chega, Leona! Chega! Ai! Solta! Joga a sua no chão primeiro! Joga! Joga, Leona! Tu faz uma besteira aqui! Sai! Sai da minha frente! Quieto! Pera lá! Quieto! Cabeza! E você, Tain, seu imenso! Ali que matou o Omar e se fez infragantes, você estragou tudo! Vocês foram monjos demais! Vocês não poderiam ter feito isso! Cala a boca, Caveano! Cala a boca! E você, pra salvar a vida da pistoleira, colocou em risco a vida de todos nós! Agora olhe pra nós! O mar aí vivo, nós quatro, sem álibi, sem defesa, sem nada! Que burra! Eu não tenho posse! Posso? Eu não tenho posse! Tem o isqueiro! Vem ali! Isqueiro! Fora! Passa pra lá! Meu Deus! Quer ver o mar? Deixa ele aí! Deixa ele aí! Vem fora! Vem fora! Vem! Só vai, vai, só ocorra. Tá vendo? Tá vendo? Descastrado, tudo culpado, tudo desacastrado. Cala a boca, Niluê. Eu vou olhar ela, não deixa ela por cima. Vai, vai! Estêvão! Estêvão, olha! Apareça! Doutor Amar! Socorro. Doutor Amar! E agora, Niluê? A gente vai fazer o quê? Você me pergunta! Bora! Ser fiel ao patrão! Vem! 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 Polícia, não, não guarda. Vai, vai! Vamos, vamos! Amar, portão! Niluê, vai! Alô? Por favor, alguém? Por favor!